Exatamente, viu, Silvia? A operação das polícias civil aqui de Goiás e também de Minas Gerais, juntamente com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, as investigações duraram cerca de um ano e meio. E este homem, ele é apontado, 45 anos, como o cabeça, o líder dessa organização criminosa, que durante o período das investigações deram aí um prejuízo de cerca de 15 milhões de reais para as vítimas. Para explicar um pouquinho mais a respeito da prisão, de como ele agia, está aqui ao meu lado o doutor Diogo Barreira, que vai conversar mais a respeito deste caso. Delegado, boa noite. Como vocês conseguiram prender esse cabeça, já que outros integrantes já tinham caído nas garras da polícia, né? Boa noite, boa noite, Silvia. Essa investigação, investigação checkmate, já dura aproximadamente um ano e meio, e nós conseguimos prender 11 integrantes da organização. E agora, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil de Minas, nós conseguimos chegar a um dos cabeças, um dos mandantes de altíssima periculosidade, com roubo de carga e, inclusive, receptação de mercadorias roubadas aqui em Goiás. E esse suspeito, ele ostentava o dinheiro do crime? Parece que ele vivia na mordomia, né, delegado? Sim, ele, além de ostentar o dinheiro do crime, ele também agora estava usando esse dinheiro para viajar e fugir da polícia, né? Mudando de estado, de cidade. Inclusive, nós entramos com ações judiciais para passar todo esse patrimônio dele para o patrimônio do Estado. Qual que era a carga que ele mais roubava? Como que era o jeito que ele agia para poder conseguir cometer os crimes? Esse elemento, ele utilizava de armamento de grosso calibre nas rodovias, com outros integrantes, né? Roubava cargas e depois encaminhava para os comércios aqui de Goiânia. E eles, geralmente, usavam a carga bebidas, plumas de algodão e defensivos agrícolas. Ele foi surpreendido na casa dele, no setor Negrão de Lima. Já é a 12ª prisão que acontece durante a operação Chequemate. Outras pessoas também estão envolvidas? Exatamente. Ele foi preso ontem, por volta das 16 horas, na região do setor Negrão de Lima, em uma casa lá. E tem outras pessoas ainda. A investigação não acabou. Nós estamos ainda levantando mais informações a respeito de alguns empresários que recepcionavam também essas cargas roubadas nele. Delegado, além de Goiás e Minas Gerais, ele também atuava no estado de São Paulo. Essa carga também era distribuída nos três estados? Exatamente. Ele atuava em Goiás, Minas e São Paulo. E, geralmente, na região metropolitana dessas capitais. Inclusive, Silvia, a gente tem que destacar aqui o trabalho conjunto das Polícias Civis, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos chamar aqui, inclusive, o inspetor Luiz Fernandes, ele que é superintendente executivo da Polícia Rodoviária Federal, para falar deste apoio que a polícia vem dando nas rodovias goianas, que é muito importante, né? Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, Silvia. É um prazer a gente estar aqui na Record. É muito importante informar à sociedade goiana que a segurança pública do estado de Goiás está trabalhando de forma conjunta e integrada. Já há quatro anos, nós temos uma parceria com a Polícia Civil, através da DECAR, e também com a Polícia Militar. Nós trabalhamos de forma conjunta, compartilhando informações, compartilhando sistemas, fazemos trabalho de campo em conjunto. Isso faz com que a expertise de cada polícia quebre a logística do crime. Nós temos planejamento e estratégia. As vertentes nossas são quebrar a logística financeira, e nesse caso específico, foi muito comemorada a prisão de ontem, porque também a gente que está querendo agir na articulação e nas lideranças dessas organizações criminosas. Nesse caso específico, esse indivíduo que foi preso era um dos maiores articuladores do país. Respetor, durante a Operação Chequemate, vocês chegaram a abordar suspeitos nas rodovias? Sim, essa é uma força-tarefa contínua e permanente. Então, as investigações, as abordagens, os trabalhos de inteligência, eles são contínuos. Nós estamos dioturnamente fazendo o trabalho de formiguinha, fazendo apreensões dioturnas. Mas também, a nossa intenção é que a gente pegue os grandes líderes, faça apreensões grandes na logística financeira, e com isso, a gente continue com essa sensação de segurança no estado de Goiás, que é relativamente segura para que a sociedade fique tranquila. Respetor, esse suspeito tem 45 anos, infelizmente, pela lei nova. A gente não pode aqui divulgar nem o rosto dele e nem o nome dele, mas motoristas também estariam envolvidos juntamente com esse suspeito? Sim, é bom frisar que essa investigação, esse trabalho não para por aqui. Nós temos o respeito e o cuidado também para preservar esse trabalho dos nossos policiais, mas podem ficar tranquilos. As investigações estão sendo feitas, os trabalhos em campo estão sendo feitos continuamente. E a ideia é essa, é desbaratinar as organizações criminosas. Nós estamos atingindo a logística financeira e desarticulando as lideranças também delas. Silvia?